MÚSICA Salve, salve galerinho, galerichá, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. É isso aí galera, voltamos aqui nesse belo jogo, trazendo aqui, eu tô trazendo pra vocês aqui mais uma de minhas builds. E essa build aqui é voltada pra tá encarando aí o bichão que chegou agora, o Alatrion galerinha. É uma build que eu fiz pra tá encarando aí o Alatrion, build bem bacana, já fui lá, já comecei a dar aquela farmadinha. Então é uma build aí que tá me ajudando bastante, então eu tô trazendo aí pra vocês galera. É uma build de dual blade, eu achei bem bacana utilizar a dual blade contra o Alatrion galera. Dá um dano muito bom e eu resolvi tá trazendo essa build pra vocês. Beleza? Então a gente vai tá aqui conhecendo a build, vou tá mostrando a vocês, os adornos e tal, e logo em seguida tá encarando o Alatrion. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem galera, eu agradeço demais. Sem mais delongas, vamos lá conhecer a build. Bom galera, é... eu tô utilizando a Daga Skijar de gelo, né? Eu botei essa skin aqui da Velcana, eu também tô usando aqui a skin do Cuxala da Hora, né? A Daga Skijar de gelo galera. O que que eu tenho pra falar, a dica que eu tenho que falar pra conta, pra vocês encararem, tá encarando aí o Alatrion galera. O Alatrion tem que ser baseado, o ataque, o nosso ataque tem que ser elemental galera. Vocês tem que deixar o ataque das armas, elemento no máximo ou no mínimo nível 5. O Alatrion é diferente dos outros monstros, então, só vai ter êxito se vocês tiverem um dano elemental aí no máximo nível 5, Porque, pra quebrar, pra enfraquecer ele, pra quando ele for lançar, né? Aquela, vamos dizer assim, super nova dele, aquela explosão dele, ele vai tá fraco e vocês não vão morrer. Porque aquele é hit kill, não tem como se esconder, não tem como usar teletransporte, não tem como fazer nada. Por isso que tem que ter aqui as armas com dano elemento no máximo, vocês tem que focar aqui, né? Contra o Alatrion, dano elemental, tem que ter. Então, essa build eu montei baseada nisso galerinha. Então, a Daga Skijar de gelo, que é o que eu tô usando, né? Outra dica também que eu dou a vocês, se vocês forem com uma galerinha em grupo e tal, Utilizem armas de elementos diferentes, né? Porque o Alatrion aí sempre tá mudando de elementos, entendeu? Então, utilize uma Daga de fogo, a outra já uma arma de fogo, não sei, um dano de dragão, né? Elemento gelo, raio. Então, utilize aí danos de elementos diferentes, pois ajuda bastante. Bom, ali tá o meu status de galerinha, olha só, o ataque tá 406, né? A fiação da arma, ela é branca, mas não é tão boa assim, mas quebra o galho. Afinidade 15%, elemento gelo 560, a meia defesa também 27, 20 fogo, 11 água, 29 raio, 3 gelo e menos 7 de dragão. O amuleto que eu tô utilizando é o amuleto de gelo, tá em nível 5. Reforço de vida é obrigatório ter, galera, vocês têm que ter reforço de vida, tem que ter reforço de vida, quanto o Alatrion. Manto temporal ajuda também bastante, bacana. Então, tá aqui o que eu utilizo, reforço de vida e o manto temporal. E o 7 é esse daqui, galera, o 7 é esse daqui que eu montei, né? Como o Alatrion, ele tem que ser enfraquecido com dano elemental, esse 7 aqui eu achei que um dos melhores pra estar encarando o Alatrion, galera. Então, estamos aqui com duas partes da Damiely e três partes aqui da Safijiva. Pode ser utilizado também toda a parte da Safijiva, viu, galera? Mas eu optei por utilizar duas partes da Damiely. Pelo fato do seguinte, utilizando duas partes, a gente vai habilitar a Divindade de Damiely, né? Que aumenta o dano elemental. Atacar continuamente aumenta o dano elemental. E pra Dual Blade, isso é essencial, galera. Isso aqui é bom pra caramba. A gente sempre vai estar atacando ali com a Dual Blade. Outra arma também que funciona, né? As duas partes aqui da Damiely, seria... Mais duas armas, né? Seria aqui a Glyve, que é bem bacana também. Ou a Longsword, que também dá aí um funcionário também bem bacana. Então, eu estou utilizando essas duas partes pelo fato também, né? De ter essas habilidades e outras coisas também. E três partes aqui da Safijiva. Vamos estar falando agora de cada parte aqui do 7. No Elmo, eu achei interessante pelo fato de ter surto de vigor. E o surto de vigor é bem interessante, né? Pois velocidade de regeneração de vigor é mais de 30%. Acelera a regeneração de vigor. E pra Dual Blade, isso é bem bacana, galera. E temos também ali o engaixo nível 4 e o engaixo nível 2. No peitoral da Safijiva, temos aqui resistência a flagelo e reforço crítico. E o engaixo nível 4 e o engaixo nível 2, galera. No Avombraços, temos aqui resistência a flagelo. O engaixo nível 4 e dois engaixos níveis 2. No cinturão, temos aqui tempo de esquiva nível 2. O engaixo nível 4 e o engaixo nível 1. E as perneiras da Namiere, temos também constituição que ajuda bastante, né? Constituição que reduz o consumo de vigor para ações que drenam continuamente seu vigor, como esquiva, etc. Isso é bem interessante pra Dual Blade. Por isso que serve também, pra Glythe também serve muito isso aqui. Ataque de raio, a gente não vai utilizar mais pela constituição. E o engaixo nível 4. Tá aqui, galera, a build aqui que eu montei. O set é esse aqui. Vamos agora para os adornos. Nos adornos, galera, na Zadaga eu botei uma Glutão nível 1. No capuz, resistência a fogo, né? Joia dura resistência a fogo. Mais uma atenuadorazinha aqui no capuz. No peitoral, vitalidade e furor. Uma joia de evasão. No avan-braço, vitalidade e furor também. Atenuadora e crítica. No cinturão, vitalidade e furor. E também uma Resitor. Nível 1 aqui. E nas perneiras, joia dura resistência a raio, galerinha. E no manto, duas joias aqui de manutenção. Bom, as habilidades ficaram daquele jeito ali, galera. Vamos lá. Ah, antes disso, eu fiz as melhorias aqui das minhas Adagas, né? Aqui já de gelo. Eu botei Regeneração de Vida, nível 1. E mais Elemento Status, galera. É aquilo que eu falei. Vocês têm que estar voltando a sua arma para Elemento. Então, tem que aumentar o elemento da arma. Eu botei somente nível 1 e Regeneração de Vida, que ajuda bastante, bastante mesmo. Pois nós estamos utilizando três partes da Safjiva, né? Então, é bem bacana também. E as habilidades ficaram daquele jeito. Ataque de gelo 5, reconstituição 4, reforço de vida 3. Resistência a fogo 3, resistência a raio 3. Resistência a flagelo, muito bem interessante utilizar. 3 também. Indignação 3, surto de vigor 3, tempo de esquiva 3, ataque de raio. Está vindo ali pela parte do 7 ali da NAML. E reforço crítico 2 e exploração de fraqueza 2, galera. Eu achei bem bacana deixar ambos ali igualados, nível 2. Mas, vocês podem estar tirando aqui uma atenuadora, botando um crítico, né? Para aumentar o crítico ou a exploração de fraqueza. Beleza, galera? Esse é o 7 que eu montei. Está bem bacana. Surtiu bastante efeito, né? Outra coisa também. O que eu estou utilizando? O que a gente vai utilizar, né? Na... 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 Aqui a poção, né? O cápsula de lampejo ele é aceita, então eu acho bem bacana utilizar. É... Poeira de vida, né? Também. É... Poção máxima, bem bacana. Está utilizando também lá. Poção ancestral. É... Como está dizendo ali, ó... É... Reforça a capacidade natural de cura. Estanca... Estanca sangramentos, né? Natural de cura. Toda vez... Que o... O Alatrim, né? For lançar aquele... Supernova dele. Aquele poder dele lá. A gente vai ficar com aquela barra vermelha. Vai cair na nossa barra. Então, a carne seca é essencial para isso, galera. É bom. Ajuda bastante carne seca de asteras, viu? Muito bom mesmo. Então, está aqui o que eu levo, galerinha. Para estar encarando a barbatana de peixe a mola, né? Para agilizar a... A... A molagem da arma. E materiais aqui para estar fazendo aí... Cada... Cada item aí que eu vou levar. Então... É isso aí, galerinha. Que eu... A build é essa daqui que eu montei. Né? Mostrando aqui para vocês. Então, sem mais delongas. Vamos partir lá para o Alatron, galerinha. Belezinha? Então, vambora. Vem comigo. Chegamos aqui no Alatron. E vamos lá. Está encarando o bichão. Bora lá, galerinha. Vamos que vamos. Vamos encarar o Alatron. Olha ele localizado aqui, ó. A gente já começa utilizando o Manto Temporal, galera. Vamos lá. 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 A gente vai ter que bater, galera. Tem que bater no bicho pra enfraquecer ele, entendeu? Então, por isso que é bom utilizar... Aí. Aquilo que eu falei. Dano elemental no máximo, ou quase no máximo. Então, vamos lá. Caiu, caiu. Vamos pegar ele agora, galera. Caiu. Bom, o ataque tá beleza, galera. Ah, ele caiu em cima de mim. Bom, mudou agora. Agora, ele mudou já o... O dano elemental dele tá mudado. Vamos lá, galerinha. Ah, não pegou o lampejo. O lampejo não tá pegando. O lampejo não tá pegando. Então, vamos esperar ele cair. Pronto. Derrubou, derrubou, galera. Derrubou. Dá aquela fiada aqui na arma. Pô, a lata, ele não é tão difícil, galera. Basta vocês terem... Né? Né? Um seu dano elemental aí... Bem bacana. Bem no máximo. Ou quase no máximo. Eu esqueci que tem um monte de temporada. Já dá pra usar. Manto temporal. Manto temporal. Bom, agora é a hora da gente usar aqui. Reforço de vida. E outra coisa também interessante é carne seca de aster, galera. Use carne seca de aster, ó. Pra recuperar a sua vida. Carne seca de aster, galerinha. Isso é muito bem bolado, viu? A carne seca de aster naquela hora ali. Pra tá recuperando a vida de vocês. Então, é bem bolado. Eu acho que eu não falei na... 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 Na build. Bom, tá sentindo. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Bom trabalho. Derrubou de novo, galera. Derrubou de novo. Ah, em cima de mim, né? Safada. Desculpa. Diga. Vamos continuar. Desculpa. Certo. Bom, vamos esperar ele descer. Que. Acho que a lanpeja não tem mais... Não tem mais. É. Vamos pegar ela de novo. Vamos pegar. Bota! Bota! Aproveitar que ele tá mais pra lá, eu vou afiar minha arma, galera. Ih, morreu, gente. Pronto. Não foi, não foi. Tem que stunar ele, galera. Vocês tem que bater, bater mesmo. É bater pra valer. Tem que detonar. Pegou em mim também, né? É bater, bater. Tchau. 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 doce de vida e a carne seca de asteras, galera. Pronto, viu galera, é de boa! Ah, pegou! Eu tô na frente dele. 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 Oxi Acho que ele não vai vir pra cá não, né? Derrubou, derrubou, derrubou Derrubou ali, galera Vambora Quebrou, ele tá quebrado Tá quebrada Tá quebrada Bom Vamos vir pra cá Usar o negocinho aqui E a carne seca de asteras Pronto, galera Pra fechar Aê, galerinha Tá aí, galera Olha a build funcionando A build aí funcionando de boa Pegamos o aleto aí Na tranquilidade, galera Sem dificuldades, entendeu? A dica é essa, galerinha Foque no dano elemental Foque no dano elemental, entendeu? Tem que ter o dano elemental aqui É no máximo, no mínimo nível 5 Mas aqui é dano elemental Vai ajudar muito, galera Vai ajudar bastante aqui Tamo aqui com a galera aqui Vamos fazer aquela pose de vitória Bem bacana, bem bacana, galera É isso aí, galerinha Tá aí a build Pra tá encanando o Alatrion Aí Escamaradinha aqui E tá aí Carne seca de asteras também Que ajuda bastante Galera, leve carne seca de asteras E valeu então, galerinha Até a próxima build E fui E fui